A catira é uma coisa tradicional, a história que veio origina do... já foi geralmente de folia, né? Porque a folia tem os cantos, tem bendito de mesa, tem arvorada, tem a entrega. E depois da entrega, nós usamos essas catiras para interter a noite. Eu estou com 75 anos, meu pai era guia de folia. Eu girei com ele e aprendi a girar folia. Ele me ensinou. Meu filho, nós temos o Divino Pai Eterno, São Sebastião, os três reis, santo rei. A folia, nós avoramos ela, recebe ela o arfelo e o tédio de folião. Nós vamos girar oito, dez dias. Dentro daqueles oito, dez dias, nós estamos aprendendo. E eu chego no posto de folia, eu vejo o companheiro brincando com a catira, eu vou ver se eu aprendo ele. Amanhã eu chegar na sua casa, eu cantar para você, que você sou o que ele cantou. Gaúcho para Goiás com fama de trabalhador, comprando todos os direitos dos coitados moradores, só ver serra do cair e barulho de trator. A minha maior tristeza é ver acabar com a natureza, a riqueza que Deus deixou. A minha maior tristeza é ver acabar com a natureza, a riqueza que Deus deixou. Acabou com a floresta e acabou todo o cerrado E as águas estão secando por causado desmatado E acabou com a natureza onde os bichos foi criado Pois é quem me deixa triste, pois até...